Música Município Feira de Santana Fundada em 5 de maio de 2018 Presidente Marcos Bittencourt Vice-presidente Raimunda Santana Regente Pedro Ivo Estrutor de linha de frente Márcio Bittencourt Coreógrafo Everton Moreira Mó Welton Tabajara Baliza Carla Brandão E Baliza masculino Alisson Aquino Dirigentes Neide Bittencourt Nadisson Gilney Adriano Emanuele Cristiano Viviane e Rogério Marques Repertório variado Balmari Em julgamento Goal 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 O que é isso? 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 O que é isso?